A CIDADE NO BRASIL 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 What brought on the need to see that camels might be a good animal to adopt and adapt here within the Zamburu community Is that even families with a lot of livestock during the drought periods and the dry seasons The cattle, the goats, they were very very far away When there were no animals there was rampant hunger, there was malnutrition A lot of dependence on relief food was happening We have seen in Zamburu there is high gum rates of malnutrition And the only solution is to diversify our pastoral lives They can be able to feed on tall trees, that is acacia So it's an advantage during times of droughts because the camel can still be within with the people And can still produce the normal milk it was producing when it was raining We train women, we train a lot of women that bear the value of jurisdiction And actually it's all about working with women Women have really got excited in working with us But now we have to plant a little tree But usually in the UK we have to turn around We have to plant a little tree We will carry around Well, this is what we have here Look at the tree This is how we grow We are taking our feet Eu adoro a sua família, eu adoro a sua família, eu adoro a sua família, eu adoro a sua família. A família adoraria a contratação que esse canel é a mulher. E isso também fez uma grande diferença entre como eles poderiam usar, onde eles foram, quem eles mandaram, quanto eles usaram para o seu dinheiro. E então como eles poderiam usar o dinheiro. Essa é a sua família. Eu sou uma família. Eu sou uma família, eu sou um filho, eu sou um filho. Ela me comprou um uniforme para a família dos canel, e foi quando eu fui ofensão pela escola, por causa da ajuda dos canel. Eu fiz com educação de engenharia. Então, onde eu tenho, é o que eu sou. Agora que decidimos que o próximo ano será o ano dos caminhos, é uma boa coisa. Nós realmente agradecemos, porque para as pessoas que têm caminhos, sua vida realmente mudou. As pessoas podem ser capazes de sobreviver, e ser capazes de ter um alimento relativo, por causa dos caminhos, porque caminhos usam muita glória em essas áreas. Amém.